Olá ilustríssimos amigos e amigas do YouTube, seguidores do canal, trouxe aqui para vocês um set completo das moedas de 20 centavos em homenagem ao ilustríssimo Rui Barbosa, moedas cunhadas de 1948 a 1956, vou mostrar de pertinho aqui para vocês terem uma noção, não sei, de repente a gente não tem todas as moedas, para vocês ficarem sabendo que ela começou aqui em 1948, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, então eu vou mostrar a quantidade de tiragem de todas as moedas e vou destacar algumas moedas valiosas dentro desse set, vai que de repente em casa você tem lá no estoque, na coleção, até pretende vender aquilo, de repente a moeda está suja, não deu para perceber ainda, então vou falar alguns anos aqui de moedas raras, valiosas, que vale muito dinheiro e que de repente você tem em casa e não sabe, antes eu queria só agradecer a marca e 165 mil inscritos e mostrar aqui, eu preparei um brinde para dia 20 desse mês, tá, então quem quiser ganhar esse brinde, tá, é só dizer eu quero participar ou eu quero ganhar, a gente vai anotando, quando chegar dia 20, a gente vai pegar os 50 primeiros colocados em horas assistidas, porque o canal do YouTube hoje em dia, ele vive disso, as pessoas têm que assistir, né, então o melhor meio é você acompanhar pelas playlists, né, que nem sempre a pessoa pode estar ali, ficar vendo, passando o vídeo, então você está fazendo alguma coisa, está ocupado, bota as playlists para rodar, você vai aprendendo, vai assistindo, vai acumulando horas, quando chegar lá no dia 20, né, está classificado entre os 50 primeiros, dos 50 primeiros, a gente vai rodar a bolinha e vai tirar um ganhador, vou mostrar os brindes aqui, então dia 20 vai ter 20 moedinhas, primeiro mostrar esse aqui, ó, é o set das moedas do cruzeiro dos anos 70, tá, tudo aqui em coin holder direitinho, né, bem protegido, ó, está no coin holder e dentro aqui da, essa cartela aqui, então fica legal, só ganhar, botar lá no móvel, algum canto, na gaveta, da coleção completa, tá, inclusive é a moeda de um cruzeiro aqui, comemorativa de 1972, eu separei também, algumas moedas, que às vezes as pessoas tem uma, e não tem a coleção completa, aquelas moedas MC, MI de 1901, tá, aqui é de 100, de 200, 400 reais, aqui é aquela coleção de centavos do cruzado, né, que essas moedinhas de 10, de 50, até tem bastante por aí, mas essa de um centavinho, de 5 e de 20, quase ninguém tem, essas moedinhas são chatas de encontrar, então, vai essa coleçãozinha, separei também que mais, duas moedas em coin holder, de 50 cruzeiros, de 65, a moeda também pouca gente tem, né, essa moeda, quando faço vídeo, muita gente diz que não tem essa moeda, essa de um cruzado novo também, né, moeda linda, das moedas mais lindas que eu considero, do centenário da proclamação da república, esse aparelho também é uma moeda beija-flor, né, porque muita gente aí Brasil afora, essa moeda ainda não chegou em muitos lugares do Brasil, tá, então, ano passado eu mandei muita moeda pra muita gente, e às vezes a gente faz vídeo, pessoal, eu não conheço essa moeda, não tem, então, vai ser isso aí, pessoal, quem quiser, se você estiver iniciando a coleção, quer abrir um canal no YouTube, fazer um videozinho, então, as moedas, 20 moedas, aí ajuda bastante, certo? Voltando aqui pras moedinhas aí do Rui Barbosa, eu vou direto ao catálogo, pra não perder muito tempo, eu vou mostrar em dois catálogos, esse aqui não mostra alguns detalhes, mas mostra aqui, é mais fácil você dar um print e acompanhar aqui a quantidade de tiragem das moedas, tá? Essa aqui eu não incluso, por causa que ela foi junta com a moeda do 20 centavos do presidente Getúlio Vargas, de 20 centavos, então, em 48 são duas moedas, do Getúlio e do Rui Barbosa, então, foi tudo junto, aí tá aqui a de 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, coisa de tiragem, a menor tiragem, deixa eu ver, essa aqui, 6 milhões, é, tiragem mais baixa é de 56, né, tanto é que aqui, elas valem em média 4 reais em cada uma, começa a tirar de mais baixo, vale 10, 20, isso aqui vale 30, né, 10, 20 e 30, e teve a de 49, quem tiver a moeda de 49, dá uma olhadinha com a lupa, data dupla, né, moedinha rara, vale 180 MBC, 250 Soberba, 300, uma flor de cunha, agora vou pro outro catálogo, onde o destaque é pras moedas, de 1954 e 55, 54, teve reverso horizontal, aí, chega a valer 40, 1 MBC, 110 Soberba, 300, flor de cunha, reverso invertido de 54, chega a valer 500 reais, tá, 100, 1 MBC, 250 Soberba, 500, uma flor de cunha, e a de 55, também teve, ela não teve reverso invertido, teve reverso horizontal, mas teve a moeda do disco fino, também vale um dinheirinho aí, ó, 30, 70, 180 reais, então, moeda de 1954 e 1955. Chegando aí, pessoal, final de mais um vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.